O maior madeiro de Portugal já está no cantinho, no adro da igreja na matriz de Pena Macor. Pena Macor, mercado de Natal, muita animação, decoração das ruas, tasquinhas, passeios pedestres, um programa intitulado Natal na Floresta. Pena Macor volta a ser também o maior madeiro de Portugal, com muitas atividades. Já chegou a lenha, que hoje foi transportada em 18 tractores. Que 18, 18 tractores com milhares de quilos de lenha, que vai herder a partir da meia-noite do dia 23 deste mês, para ficar aceso no famoso madeiro até ao dia de Reis. Aposta na continuidade do evento que tem crescido, que vamos na quarta edição. De ano para ano tem-se notado claramente um crescimento, cada vez mais gente. E temos uma obrigação de continuar a apostar neste evento, porque engrandece o espírito e a alma da nossa população. Eleva a autoestima de todos os Pena Macorenses, por que não dizer de todo o Conselho, inclusive daqueles que cá não estão, que cá não residem, e que teimosamente primam por estar presentes neste fim de semana, trazer cada vez mais amigos, pessoas conhecidas. E quando é assim nós temos que continuar a aposta, porque vale a pena, tendo dado o resultado, e vamos continuar a apostar. O fogo vai ser muito grande, claro, como é todos os anos. A lenha, a quantidade é sempre mais ou menos a mesma. Temos à volta de 17, 18 tractores, pronto. É muita lenha, vai ser uma fogueira muito bonita. Isto é um espírito muito bonito, isto aqui sente-se. É uma tradição muito bonita que eu convido toda a gente a vir ver. A cena é muito bem, é grande. É grande? É grande. 18 tractores? 18 tractores. É quase todos os anos assim, média. É, não é? É, é. Isto é, nem podia ser menos, cada vez é mais. Cada vez é mais. Hoje também agora já é arrecado com máquinas. No meu tempo não, era a chave. Quanto tempo demorava, nesse tempo, arrancar uma carrada desta? Nós há uma hora estávamos aqui, o que não era tão grande. Com este frio? Não, isto não dá nem para metade do inverno. A tradição é mesmo assim. A tradição tem que ser lenha com fartura para aquecer o povo. Lenha para a fogueira? Exatamente. Em pena-me a cor, a tradição ainda é o que era. Já ganharam antes de fazer. Sempre. Maior madalho. Sempre para aquecer os corações. Sempre, sempre. Disseram-me que era uma festa em que se juntava muita gente. E só para que é? Sei que é para fazer-nos uma grande fogueira. A fogueira, a maior fogueira de Portugal. A maior fogueira, dia 23. É verdade. Eu sou natural do Pena Macor, mas vivo em Caldas da Rainha. Mas hoje vai à tradição. Sempre. Enquanto eu for viva e que possa, eu e o meu marido, vimos sempre a Pena Macor. Sou uma Pena Macorense, 100%. É verdade. Legenda por Sônia Ruberti